Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hero Base, aqui quem nos fala é o Terno Fosso e eu tô aqui hoje com o Tony Cash. Salve turma! Tony Cash aqui, com o amado canal Manteiga. E aí cara, quem fala é o amado canal Manteiga. E estamos também com a Gisele, vulgo G. Oi pessoal, como é que vocês estão? Tá, hoje o que a gente vai fazer é o seguinte, a missão separou alguns Instagrams pra gente, né, da Hero Base Fakes, né, da Hero Base. Os Hero Fakes, tem vários, ó, por exemplo, Hero Base Contratações, Hero Base Central, Hero Base Real ou Oficial? Real ou Oficial? A gente vai seguir todos eles e mandar umas mensagenzinhas meio trolando, rapaziada, tá engraçado, né. Ó, isso aqui é diferente, porque a gente não vai fazer isso com o Instagram da Hero Oficial. A gente criou um outro fake da Hero. Pra trollar os fake com o fake. Nossa, mano, vai ser uma loucura, tá? Mas assim, eu acho que vai ser engraçado, então deixa o like tão bravo já, porque, mano, esse vídeo merece, tá? Me inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, o link do canal de geral vai estar aqui na descrição do vídeo. E agora sim, se embora? Agora o vídeo também, vamos lá. Hero Base Central. Ó, boa. Hero Base Central, bio, Hero Base, seguimos e agora podemos enviar uma mensagem. Tá, o que a gente começa mandando? Tem que ser bonitinho, tipo assim, como se a gente fosse super fã. Oi, na Hero. Fã de vocês, na Hero. Como faz pra entrar? Como faz pra entrar? Boa, boa. Como faz pra entrar? Não, manda vários, porque aí vai dando notificação. Vai dando notificação, manda uma, manda outra. Manda um salve, por favor. Tá, beleza, já mandamos pro preso. Vamos esperar um pouquinho pra ver. Pede pro Flakes me mandar salve, é a coisa que é padrão, padrão. Quero um salve. Vou mandar Flakes, vou corrigir depois. Flakes. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, que vai responder, né? Gente, eu esqueci de comentar, mas no Instagram da Hero é Hero Base, só, tá bom? Então, cai nesses fake safados aí, ó. Hero Base Oficial. Ó, o terapia precisa de uma base, tá igualzinho a bio ali. Ó, um segue no real, ele tem dois. Olha só. O dia ensolarado por aí também. Olha só, meu cara, não tá tirando essa foto. Hoje o dia não tá dando pra falar nada assim, velho. Você tirou o print de um vídeo? Manda aí! Bota assim, bota assim! Bota assim! 35 minutos! Uau! Clica ali. Eu quero... Por favor. Nossa, velho. Bota assim, me enxama. Me enxama. Me enxama. Eu sou muito fã. Será que o cara vai fingir que vai contratar, velho? Poderiam ser fã clubes, só que agora o cara postou, tipo assim, você quer ser contratado, então ele realmente tá fingindo ser a Hero, velho. Tá mais mensagem aqui, ó. Queria um salve do Flakes. Um salve com ovo, velho. Aí fala que quer um beijo da manteiga. O que que tá acontecendo? Um beijo da manteiga e... A man... E um beijo da manteiga e agir muito bonitas. Oh! O que mais? E o Derpon, você tem o cabelo muito cheiroso. Cheiroso com X. Gosto dos experimentos do Derpon. É engraçadinho. É engraçadinho. Nick e Zé Brunão jogam múltiplo. Bem, mas ela quer fazer melhor que ele no X1, por isso tem que ser contratado. Oh, boa, boa, boa. Mas eu venço ele. Ele no X1. Por isso queria ser da Hero. Mandou bem, mandou bem. O que me dizem? Meu Deus. Ó, agora vamos esperar. Esse aqui é que é interessante, hein? Esse aqui é de cabrinho show, Igor. Deixa eu ver essa foto aqui. Ele tem 15 seguidores. Eu vou até comentar aqui pra engajar a foto dele. Ah, é FC, é FC. Ah, e aí? Aqui é a Harumi. É porque tipo, eles fazem FC e não escrevem tipo Hero FC. Fã club, é. Eles só pegam e colocam Hero Base aí pra eles. É que você manda mensagem? Eu acho que tipo assim, vamos mandar mensagem e depois que vier a gente manda um áudio assim. Oi, é bom. Tá online agora. Vai, 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 vai. Não é esse. Pera, calma, calma. Não é esse. Não é esse. Pera, pera, pera. Vocês são minha inspiração. Inspiração. Aí o cara responde, tu diz. Tu diz. Tu diz. Ele fala tu diz, olha. É o Dermy. Tá, beleza. Deixa eu ver o outro. Ó, não é o Dermy. Tá, manda mais mensagem, manda mais, manda mais. Ele tá online, então, tipo, você não vai ficar enchendo o seu. Eu sei que você tá aqui. Eu nunca pedi nada. Amo vocês. Ó, tem um Hero Base com zero. Ah, zero seguidor? Ah, um seguidor. Somos mais que um time, somos uma família. Oh, um abraço, 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 abraço. Um abraço em família. Mas ele tá... Ó, pera aí. Eu vou te casar aqui. Alguém nos seguiu. Hero Base oficial seguiu a gente. Tá, ó, ó. Aí vira a mensagem e vamos ver se ele respondeu. Nem visualizou, nem visualizou ainda. Calma, relaxa. Bora, Hero Base, por favor. Vamos ver se o Dermy zero aqui, ó. Bora, vai. Oi, por favor, me respondam. Amo todos da Hero. Enzo Tonicat. Ai, cara, não. Mentira, amo ele. Boa tarde, boa tarde. Opa, boa tarde. Luana, será que ele vai ser formal? Tô tremendo. Fala com alguém. Coloca, Enzo, vai. Enzo, Enzo. Enzo Henrique. Meu nick do Fortnite é Enzo... L2. H, underline, L2. Caraca, mano. Vamos ver se ele vai seguir com a mentira. Tipo assim, se ele vai fingir realmente que é a Hero Base e que ele tá querendo contratar alguém ou se ele, tipo assim, vai só falar que é um fã-clube, entendeu? Vamos ver se ele vai assumir ou se ele vai... Falar que, tipo, cara, é fake, é fake. Enquanto ele digita, vamos dar ele aqui... Cara, eu tô ficando nervosa aqui, ali, boa tarde. Pô. Que esse bait aqui vem. Season 7, antes de lançar a Season 7, tá ligado? Olha o bait. Não, esse aí nem compensa. Perdeu, se ele deve entrar, velho. Enzo, o seguinte, Enzo, o seguinte. Ele mandou... Eu te amo. Vamos ver. Enzo, o seguinte. Não é tão fácil entrar na Hero Base. Caraca. O que precisa fazer? Faço qualquer coisa, por favor. Só não tenho muito dinheiro, coloca assim. Não, acho que não precisa, acho que não precisa. É graças a Deus. A gente precisa saber sua idade, sua pontuação na Arena. Bota que ele tem. Boa, boa. 14 anos e sou da Liga dos Campeões. Bota que ele tem 11 mil pontos na Arena. 11.654 atualmente. Mas estou tentando melhorar. Estou sem trio no momento, boa. Eu já matei o placar de uma vez. No chico. Enquanto ele responde, tá digitando. Suspeito, vamos pro outro primeiro. Esse que não é muito útil. Deixa eu mandar, deixa eu mandar. Manda, manda isso aí. Tudo bem. O Fino Base Oficial está digitando. Ai, ai, ai. O Fino Base Oficial. Ele quer passar a perna na gente, velho. Estou de cara com isso, mano. É complicado. Não chega nem perto do Knicks e do Brunão, mas vamos fazer isso. Caraca. Meu Deus. Ele vai mandar alguma proposta. Ô, galera. Por favor, nunca caiam nesse golpe, galera. Porque isso aqui é tudo fake, tá? A gente nunca fará um negócio desse, né? O link da rede social original de todo mundo é que está aqui na descrição do vídeo. Mas eu tenho mais pontos que o Knicks. Vou falar aqui, ó. Calma, ele vai fazer uma proposta. Calma, ele está digitando. Enquanto isso, eu vou conseguir mais um aqui, ó. Calma, ele é o único. Eu não tenho a minha conta. Você ainda tem a minha conta? O cara está doido, velho. Esse foi só digitado. Vou até cancelar ele. Cadê? Oh! Senha. Oi, Flakes. Ah, não pode. Ele não pode, galera. Hero Base 22, vamos ver. Líder Douglas. Líder Douglas. Douglas, guilda focada em campeonato, recrutamento 1, patrocinador de campeonatos gratuitos. Compartir e segue. Oi, queria entrar na sua guilda. Como faço? O que é isso? Eu estou vendo tudo em caps lock, velho. Porque o cara está desesperado, né? Eu vou dar de novo aqui, ó. Mais uma chance. Quantos jernis você tem? Ai, meu Deus. Bota quem tem 700 dólares. Isso não vem ao caso. Bota 700, vai. Vem de venda, né? A Hero Base merece os melhores. Oh, mano, não assim, velho. Ele concorda com você. Por isso deve entrar. Por isso. Caraca, deve desenrolar no português, mano. Bate aí. É, filho. Foi o único até agora que falou com a gente. Os outros dois respondeu. Eu, tipo, literalmente... Vou aproveitar até mandar mensagem, tipo, Flames. Eu já peço. Não, né? E a pessoa se o Flames responde, mano? Por isso é separado. Ah, tá. Desculpa. Ah, tá. Tô nervoso. Para entrar na Hero Base não pode ter esse português. Ah, mano. Olha aí. Tá de brincadeira, velho. O F já, mano. Juro que a partir desse momento nunca mais vou errar. Já temos três pontos negativos. Nossa, o cara tá muito do que a gente entrar, velho. Acho que esse cara, ele tá no papel. Acho que a gente deveria, tipo, oferecer. Posso passar minha conta? Será que ele é? Acredito? Esse cara tá na maldade? Eu passo a minha, assim, é a minha conta do Fortnite. Você tá me convencendo. Eu tenho desde a temporada 3, falava assim. O que faço para te convencer? Jogo desde... Cara, eu tô acabando ficando meio triste com isso. A gente sabe que é mentira, mas e a galera que não sabe? Tipo, pode cair real nesse negócio e, tipo, acabar ficando triste, sabe? O único Instagram da Hero Base é o que tem um selinho na frente, é Hero Base. Manda a foto do boletim. Como estão suas notas na escola? Ah, esse cara tá de sacanagem. Vou pedir pra minha mãe. Tá. Não é possível, velho. O boletim, velho, escolar. Não, é tecido, cara. Bota a nota 10. Notas boas. Ó, 10, 10, 10, 10. Ele vai achar que é feio, tá ligado? Manda, manda. Eu vou mandar. Achei já. Boa, boa, boa. Aí, vamos mandar. Vai, né? O Flakes chegou aqui na mansão e eu tenho reunião com ele. Não posso perder tempo. Que mentiroso! Que mentiroso! Cadê o Flakes? Caraca, velho. Eu acho que assim que a gente terminar de zoar o cara, a gente manda um vídeo falando que ele tá fazendo besteira e que não é certo o que ele tá fazendo. Ô, eu vou pro Flakes. A gente tá trolando um Instagram aqui, ele falou que tá contigo, tá ligado? Fala assim, se tu conseguir gravar um vídeo rapidinho, falando assim, ó. E aí, Hero Base Underline oficial com dois F. Mano, que história é essa? Eu não tô aí não, tá ligado? Se tu conseguir, manda isso pra mim, ô, Flakes. Pra gente aqui, a gente tá vendo um vídeo rapidinho. Manda aí pra nós, porque a gente vai detonar o rapaz aqui, mano. Manda um salve, salve. Nossa, obrigado. Tô muito feliz. Ganhei salve da Hero Base. Meu sonho se realizou. Você está na Hero, tem que estar feliz. Cara, esse cara aí, mano, se o Flakão respondesse agora, eu acho que ele... Ah, mas ele tá em Flakes Power Cup lá. Mas eu acho que a gente... Não me engana. Desmascarado. Ferrou, agora estamos lascados. Olha ele. Pergunta se ele pode raspar a cabeça do Flakes. O que você acha do Flakes careca? É a imagem do boletinho, eu acho. É a raquizinho. A imagem do boletinho. Desmascarado, velho. Desculpa, é porque quero muito entrar pra Hero. Eu amo. É meu papel de parede. Olha o velho. Não, olha aquele lá com a... Você mandou de novo, velho. E o Derpons? Como ele é na Hero? Ele está aí? Acho que não vamos mais perder tempo contigo. Oxi! Não, por favor. Faça qualquer coisa. Posso até passar... Minha conta do Fortnite, vai. Minha conta do Fortnite, se quiser. Daí tu passa de verdade. Fala que tem um monte de skin. Tem várias skins. Tá, vamos ver o que o cara vai responder. Ele não está. Foi no salão pintar o cabelo. Eita, eu fui pintar o cabelo. Não, você não está sabendo, mano. Vocês vão perguntar de cada um pra ver. Eu desculpa que eles há de cada um. Peira demais. Só feliz com peira demais. Meu, real, concordo. É exposed, baby. Tá, agora pergunta. É muito engraçado, né? E as meninas? Estão aí? Ó, ó, pera. Você merece mesmo, ué. Vamos ver se você merece mesmo. Mede a conta. Vamos parar de papo furado. Ó o cara passando a perna em Niner. Já estou sem paciência. Ué, essa hero base é desocupada. Você está conversando com a gente, né, velho? Desculpa. O que posso fazer, então? Tá, agora é a hora do momento. O que ele vai falar pra gente, velho? Mano, quantos anos você já acha que tem um cara que está cuidando dessa conta aí? 11. 11? É, eu acho que é mais ou menos isso. Eu chuto que é uns 15, tá? 15? Eu acho que é uns 15. Ele escreve certinho, né, velho? É, uns 13, 14, por aí, velho. Mas com quem eu estou falando? É o Flakes? Eu preciso do seu e-mail sendo Fortnite para verificar as informações que você... O quê? Ahá! A partir de agora isso virou um... É um scammer, velho? É um scammer. É tipo um scammer. Que safado, mano. Eu sou assessor de contratações da Hero. Fala qual é o seu nome, gente. Me contrata. Vou passar minha conta, então. Mas não me zoa. Eu uso? Come pirulito. Come pirulito. Arroba o gmail.com Arroba o gmail.com Tá, a senha tem que ser mais zoada. Ô, Derp. Ponto BR. E a rua? Qual que é a rua? Usa a minha senha do Facebook quando eu era pequeno. Tá. Gatinho, 1, 2, 3. O meu que é sério? A minha mãe que deu, velho. Não, eu sei. Gisele 1902 1974. É a data de aniversário da minha mãe. Mas e depois? Serei contratado? Ô, Derp, mas sabe o que é que eu tô mais triste? Mas ninguém mandou mensagem, velho. Só eles se giraram o beijinho. É, só eles, os outros nem respondeu, né? A galera, é sempre ruim. É sempre ruim. O Flux mandou o vídeo. Fala comigo, Hero Base Underline Oficial 2. É, que história é essa? Eu tô com vocês aí que eu não tô sabendo isso. Eu tô com vocês não. Vocês tão perdidos, tão me alinhando. Nossa! Essa foi pra desmascarar assim, ó. É um de Death Float, tá ligado? Eles vão verificar as informações só um minuto. Tá, eu vou mandar explicar, velho. Mas é porque a gente sabe o vídeo. Eu acho que é hora de mandar, hein? Eu acho que é hora de mandar. Se você tiver com o jogo aberto, por favor, feche ele. Olha só, mano. Cara, o cara quer roubar a gente, velho. Não, dá calipar, o Derp. Ô, o cara tá mandando fechar, velho. Olha que safado, mano. Já fechei. Taca ali pau, taca ali pau. Se eu pegar, você tá lá na rua, mano. Eu não faço nada. O G é maiúsculo. Tá, o Derp, quando ele ia acessar a conta, já dá pra mandar o vídeo. Vou gravar entrando pra você ver. Calma, calma, calma. Espera ele dizer que deu erro. Ó, vou gravar entrando pra você ver que está certo e mostrar as skins. Preciso dos dados do seu pai. Preciso dos dados do seu pai. E você ser menor de idade. É, que absurdo. Vamos lá. Vamos ter que ir na brincadeira. Manda quais dados. Ó, aqui os dados. Vai, aqui os dados e manda seu pai. Tá com o pai. Na cara, na cara. Eu mando aqui. Vai vaciar. Um, dois, três. Vai. Tá, vai, vai. Ó, nesse momento. Tá carregando. Tá carregando. A internet que dá de nobeza tá falindo, mano. Até o fake tá com a internet melhor que a gente. A internet do fake tá melhor do que a Ana. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Depois de mandar os dados, precisamos de um pique de garantia. O valor se for a vida aposta. Ah, mano, não. Não é possível, não é possível. Tá ficando realmente triste com isso, mano. Ó, Tendi, Tendi, Tendi. O que que ele vai responder? Ó, louco, mano. Mandou uma foto. Tá ficando? Tá ficando aí, ó. Como é que ele tem um vídeo, ó. Mano, mandou uma foto pro cara. Mandou uma foto aqui também. Mas o cara que é puro. O cara não clicou, ele acha que é uma foto. Acho que manda um vídeo nosso gravado agora pra ele, entendeu? Ops. Aí, parceiro, tu tá ligado? Que isso que tu tá fazendo é crime, né? Irmão. E, tipo assim, se tu continuar... Me enganando os outros, pedindo piques, mano. Tu tá de sacanagem com a cara dos outros, né? Mano, se eu fosse tu, ó. Eu apagava esse Instagram aí, tá? E fazia o que tu tem que fazer de melhor. Mano, esquece. Arraso pra baixo e pra cima tá nóis, tipo, ó. Eu tava sendo trollado, Fio, ó. Pela Real Base oficial. Tu passou pra vergonha, hein, mano? Que coisa feia que tu tá fazendo, na moral, hein, mano? Que coisa feia, hein? Ô, espero que ele se arrependa, né? No mínimo, mano. Eu acho que você é capaz de bloquear a gente, nem ouviu o áudio. Ele mandou um... Ops. Ops. Fui pego, mas não é possível. Pego no pulo do gato, mano. Eu acho que ele bloqueou a gente. Mano, depois dessa, meu cara, nunca mais vai sujar com o peito. Não, você tá mais solido essa página. Qual que é? Qual que é? O cara cancelou a página, né? Ele excluiu a página. É isso que não. Vamos bloquear. Vou mandar do meu. Eu acho que o homem não esperava. Você bloqueou a gente, mas a gente ainda tá aqui de olho, viu? A gente tá aqui de olho. Eu tô realmente triste com você. Eu tô bolada, você tá bolada. Pode ser preso, tá ligado, né, velho? Acabou sendo a única pessoa que respondeu a gente. A gente mandou mensagem pra vários, mas foi o único que respondeu. E, infelizmente, ele não respondeu de uma maneira correta, sabe? Provavelmente, os outros seriam brincado. Tipo, não teriam tanto a enganar. O cara fez isso e, gente, não é algo certo. Não é algo legal de se fazer. Inclusive, é crime, como a Débora falou, né? Ai, rapaziada, com essa lição de morar pra vocês não fazerem esses fakes e pegar e acabar cometendo crime, é que a gente vai terminar o vídeo hoje. É isso, né, rapaziada? É isso que a gente achou que foi pro brilhante. Eu pensei que a gente ia se divertir assim, viu? A gente gosta pra caramba, mas a gente tem que interagir com o máximo de gente. Não se passa por ninguém, tá? E cuidado, nunca passe a senha de nada pra ninguém, tá? A Hero Base é o Instagram que tem o verificadozinho. Tá na tela neste momento. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? Foi um vídeo tanto quanto diferente. Um pouco mais pesado. Um pouco mais pesado que aconteceu, mas, no final das contas, o cara, acho que ele aprendeu, né? Aprendeu uma coisa. Vamos dar. Vamos tentar denunciar depois aí pra derrubar o perfil dele. É isso aí, galera. Mas é isso, gente. É isso, um abraço. Beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí